Suco! Meti, meti, foda-se. E hoje... Hoje a gente tá aqui, tá? Pra um remember. Um remember. Porque... Não? Achei que era... Um beijo na... Não, isso aqui não é Shake It Off. Isso aqui não é Taylor Swift, não. Na realidade, a gente voltou no tempo pra conversar com um amigo antigo e um amigo novo. É um conflito de gerações, né? Isso. Basicamente. Mas vocês dois são incrivelmente mais velhos do que a gente. Pode falar. Aham. É você não. O quê? Você é jovem. Eu tenho 22 anos. Eu também. Eu tenho 26? É. Tem quantos? Eu tenho 20. Eu tenho 26, eu sim. Tem 20? Eu tenho 20. Com essa barbinha de caralho. Quantos filhos? Quantos filhos tem? Que pariu, mano. Aquele cara que fez 4 filhos se arrependeu. Você usa boi, né, mano? Agora eu deixei. Você é um pig blinder? Hoje eu dei uma mudada no meu estilo, sabia? É, eu vi. Camisa aberta. Mas você tá com tudo no mesmo tom, né? Tudo meio avermelhado. Você viu? Parece até que eu deixei de ser daltônico. Tu é daltônico mesmo? Sou. Ah, por aí. Pô, vocês não acompanham o suco? Se vocês acompanhassem o suco, vocês vão saber. Tá ligado, né? Ah, eu mesmo vejo todos. Eu só assisto. Eu mesmo... Eu assisto o Benhur só. Sai o vídeo, eu já deixo a notificação ligada e eu me divirto. É que a gente marca pra assistir Benhur. Aí quando dá tempo a gente assiste. Eu gosto mais do Benhur, né? Do Bento Ribeiro. Ah, entendi. Vocês gostam dele? Que ele tem tipo a qualidade de vocês dois juntos e vezes 15. Melhor, né? Vezes 15 minutos. É. Que ele fazia o programa. Fazia? Baita programa. Bento Ribeiro. Não tem referência pra cima de mim. Bento Ribeiro. E... Dani Calabresa. Vamos começar. Dani Calabresa. 15 minutos aqui. Dani Calabreso. Calabreso. Não, aí eu vou embora. Você não curtiu o Toninho Tornado? Nossa, eu odeio memes saturados. Pode embrulhar e enfiar bem no teu cu. Fala um que passou aí. Calma, Calabresa. Borabil? Mindei, papai. Não, não. Isso aí é bom. O que? O Borabil? Mindei, papai. É o filhinho de papai, é? Imitei. Todo meme é legal. Todo meme é legal até... Eu já vi você imitando essa porra. No terceiro dia. Eu imitei muito orgulho. Foi no episódio de... Eu imitei muito orgulho que ele imita essa porra. Foi no... Lucinha? Foi no episódio de... Deve ter sido. Culinária, especial de culinária. Vamos lá. Bruno Alcântara, não Alcântara. Alcântara. Obrigado pelo convite. Ator, roteirista, humorista. Cara, tu podia estar em casa fazendo outra coisa muito melhor. Com certeza, mas estou muito feliz de estar aqui. E o Bento. Mentira, o Marco Ribeiro. Uhul. Olha lá. Então, gente, ó... É... Tamo aí. Se você está achando esse início de conversa uma delícia, você também vai achar uma delícia as bananinhas paraibuna. Uou! Cara, que gancho. É isso. Puta merda, meu. É, já passa um gancho aí. Para quem quiser pedir bananinha, paçoquinha, bananinha com chocolate, bananinha sem açúcar nenhum, vem aqui no link do QR Code, tá? Pede lá na loja deles. Tá o link? Ele está bem... Aqui. Eu não vejo. Eu também, curioso que eu... Olha lá, agora apareceu ali. Logo depois da cabeça... Ali, ó. Clica aí. Se você clicou, você vai ter 15% de desconto. Em qualquer... E se ele não clicou? E se não clicou, não vai ter. Ah, é bom clicar, então. Isso, é triste. Eu mesmo clicaria. Eu clicaria também. Entre ter e não ter... Eu também. É bom ter. É bom ter. É bom ter. Então, é isso. Bananinha paraibuna. Fechou? Então, assim, vamos lá. Vamos aproveitar aqui que a gente teve que falar muito nesse começo, por obrigação da produção, para tomar um suco, né? Como é isso? Olha lá. Agora a gente vai vir aqui, né? Olha lá. Olha. Eu acho que o Guizu não sabe brindar. Ele botou a mão na frente e não dá para encostar no copo dele. Tudo bem. O dia ele é frente. Dá para você deixar a... Faz aí, Guilherme. Faz isso. Fechou que isso tem um efeito legal, né? É legal pra caramba. Olha lá. Ele tem também. Sabia que o Rodrigo Teaser, ele foi um dos primeiros que veio aqui também? Quem é Rodrigo Teaser? Ele é o... Ah, o Michael Jackson. O Michael Jackson 2. Tem que saber. Ele é foda. Ele é foda, né? Não, desculpa. Gafiminha, Rodrigo Teaser. Paz de Cristo para você e para a sua família. Ele seria bom indo... Nossa, mano. No Cozinhando com Ribas? No Cozinhando com Ribas. O quadro que está bombando a família brasileira não para de pensar nisso. O que é Cozinhando com Ribas? Eu não sei. É bem autoexplicativo. Eu sou Ribas e eu cozinho. Ah, mas agora tem convidados. Tem convidados. Por isso que é com ele. É com... Ah, tá. Quem você já levou de legal? De legal ninguém. Ah, tá. Mas de gente ruim está sobrando. Quem? Cita os três piores. É... Os três que eu gravei. Gravou três. O pior de todos. Cita aí quem que está aí no elenco, né? É, é. Essa série. Doa, Zinho, Guaximin, Reis Rápido. Parece que foi piorando, inclusive. Sim. Isso aí você foi do Reis Rápido. Só queria dizer isso. Eu sou, mano. Eu sou... É... Olha, mano. Vocês ali já tem, né? O Cavanha sendo criado. Do nada que meteu essa? É, foi só pra... Só um apontamento. Vocês estão falando de eu e ele? Não. Você e o Reis Rápido. Você está observando demais os guri. É. Porque... Você sabe como é que é, né? Os guri pode. E vamos lá. Brunão está aqui com a gente. Legal demais. Uuuuuh! Se você está reconhecendo a cara dele, você pode ter visto ele... Em vários... Várias plataformas, gente. Não viu. Não viu. Não, vamos ser sinceros que não viu. Não, a família brasileira pode ver. Não viu, não viu. Farpo de convidados. Não viu. Ao vivo. Não viu. Vamos ver que eu tenho que ser sincero. Tem gente que pode ter visto. Meu filme ficou no top 10 da Netflix lá. Na época que não tinha filme. Uuuuuh! Na época que não tinha filme porque era pandemia. Aí não tinha filme e o nosso... Fala o nome aí pra galera. Amiga do Inimigo. Top 10. Amiga do Inimigo. Amiga do Inimigo. Amiga do Inimigo. Caralho. O nome não resume o filme. Não, claro que resume. Não, no sentido de ser... Claro que resume. Sim. O amigo... Amiga do Inimigo. E o vento levou. Clássico. Nome bosta. 4 horas de filme merda. Ah, fala mesmo. O quê? E o vento levou? 4 horas de filme merda. O cara vai falar mal de novo. Eu mesmo nunca assisti, mas se eu puder falar mal, eu tô falando. Por quê que é ruim? Chato. O nome é ruim. Tipo assim, eu não veria num cartaz e o vento levou e pensaria, é isso que eu vou fazer no meu domingo. Mesmo com as reticências? Tem reticências. Tem reticências? Então já deixa uma instigação da curiosidade. Porque o vento leva pra onde? Exatamente. Aí a gente me pega. Qual é o vento? Qual que é o vento? Acho que ele me entendeu. E o que aconteceu antes pra ter o E? Não, aí tu já tá exagerando. Essa curiosidade não vai tão longe também. Bom, vocês estão muito curtos, porque isso é coisa de cinéfilo. É mesmo? Eu vou te mostrar as coisas de cinéfilo lá no Boia depois. Vem comigo nessa. Mas o filme é... Cara, foi um prazer. Saiu em 2020, a gente gravou. Deu a pandemia, deu a tretona da pandemia, a gente tava gravando lá em Minas, no NR. E aí a gente... Calaca, no NR. No NR. Mas é de humor esse filme? Ou não? Tem humor, mas não é de humor. É um mistério, assim. Porque era uma websérie que eu tinha feito no canal do YouTube em 2019. Entendi. Eu já falei bastante mal dela, zoando. Mas era só... Ela é mãe, não fala mal de mãe. É, mães são todas lindas. Todas lindas, pode falar. E mulheres incríveis que fazem muito pelos outros. Tem que falar bem. Só que não tão bem quanto o Guizu fala, que normalmente começa a ficar meio estranho. Como é que tu curte mãe? Não. Opa. O termo míope pra ele é... A tua mãe é top mesmo. E o que você fez na HBO também? Cara, então eu tenho esse filme na Netflix aí que era da... Da websérie do YouTube, aí a websérie foi bem... Calma, mas deixa eu entender. A websérie foi pra Netflix? Não. Ou vocês regravaram a mesma moral, a mesma história pra Netflix? Então, foi... A gente fez a websérie no YouTube e aí veio alguma distribuidora ou produtora, eu não lembro na época direito, e falou assim, gostamos dessa... Deu muito... Gostamos, assim. Vai me dar dinheiro, porque deu muita visualização. Então a gente quer alguma coisa desse universo aí. Então a gente pegou uma das histórias que tinham ficado em aberto na primeira temporada que ia vir pra segunda... E solucionou... No filme. Aí o filme foi pra Netflix. A gente não sabia que era pra Netflix. Era pra ser vendido... E a YouTube tá? É, era pro canal dela. Ela me chamou pra escrever a sua websérie, eu escrevi a sua websérie... Pô, tava muito a aprender, mas agora que eu sei que ela tá, eu não vou conseguir, mano. Por quê, cara? A YouTube, né? E ela não era nem mãe ainda. Então não tem nem esse... É, mas quais são as polêmicas dela que eu realmente não conheço? Na verdade eu não lembro nem do rosto dela. Não, é só uma coisa polêmica mesmo que ela não... Mas tirando isso... Ah, tinha esse negócio do Big Brother, mas é que era água gelada, dizia. Ah, e tá justificado também, né, padrinho? Tá de sacanagem, vai tomar no cu. Isso é coisa de esquisito, papo de coach, né? Eu e o Douglas Flamino. Papo de coach, né? Nada a ver. Tomo banho só frio. Não é papo de coca. Não é papo de coca, não é como pepino. É bom. Vamos lá, vamos falar do melhor coach da atualidade. O melhor não, o maior. Calma aí, você quer complicar. Eu tô lendo sua mente. É, Rodriguinho do BBB. Não é esse, quem é? É um cara que... Não, no BBB não tem gente que... Que é coach. Que é coach? O potencial... Sabe quem me seguiu do BBB? O Nisan, aquele que saiu vilão. Ah, mas... Ah, depois que ele saiu. Eu segui ele de volta. É, depois que ele saiu. Não tem como ele me seguir lá dentro. Não sei se você sabe, ele não tem nem celular lá dentro. Não? Não. Tu foi a equipe dele, né? Não, foi ele que ele já tinha saído. Ah, boa. Ou o potencial da equipe dele também. E ele te mandou uma mensagem ou só, tipo, seguiu e... Não, só seguiu. Porra, troca uma ideia com ele. Ele é? É, eu pensei em chamar ele pra um cozinhando com Rivas. Vai ser muito engraçado, mas Big Brother. Só que eu acho que a Globo não deixa por um tempo. É, tem em contrato. Ah, é, sim, sim. Aham. Mas é porque ele realmente não pode aparecer em outra coisa? Ou, tipo, ele não pode falar alguma coisa? Eu não sei, aí eu já não sei. Mas é porque eu ia querer falar. É. Tá ligado? Eu ia puxar um... E o Boninho fede a lixo? Mas ele não ia poder, eu acho que... Ah, mas aí se fosse meu Rango Brabo, tudo bem. Pode perguntar o que quiser, né? Nunca mais menciona esse programa aqui. E... Você foi no Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Oh, você ia falar de um coach e você esqueceu. Mas pode falar você primeiro. Olha lá. Foi também, você também teve um webbullying teu? Que da hora. Massa, né? Maurício é foda. Mas fala do seu aí, como é que foi? Calma lá. Uma merda. Isso aí, depois você fala do coach, tá? Eu tô achando que eu vou esquecer. Puxa então, puxa o assunto dele. Pabllo Marçal. Não, 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 não. Maurício Meirelles. Então, é... Foi legal. Fiquei nervosinho, foi legal. Se alguém aí ver, teve um velho na porra da plateia, que o vulgo dele era velho. Era como o Maurício chamava ele. O velho. O velho. Não tinha nem o, era só velho. Ah, tá. Aí, ele queria muito aparecer. Deu pra ver muito isso, tá ligado? Tava muito empolgado de estar lá. Era a 15ª vez que ele tava indo. Eu já vi, inclusive, esse velho aparecer em outro webbullying. E aí, começou a minha entrevista e ele já chamou o velho pra subir. E aí, o velho roubou a cena, esse puto. Como é que eu vou competir com o velho? Não dá. Um velho espontâneo. Ele faz uma pergunta, o velho solta uma atrocidade. Como é que eu vou competir com o velho? Ele não tá nem aí pra imagem dele? O velho tá se mijando já? Sim. E aí, não deu pra competir. O velho roubou muito a cena. Mas, tirando isso, foi bem legal. Sabe que esse velho é fixo lá? Tipo, ele é chamado? Eu pensei nisso. Porque tinha um velho no meu também. Porque no meu, o Maurício... Ia lá. E ficou conversando de política e tal. O meu pai trabalha na prefeitura. E, de repente, ele chamou um velho lá, fingindo que era o Tarcísio, mandando mensagem pro meu pai. E pode ser o mesmo velho que tá na frente, ele sempre. Primeira fileira. É que ele também nunca repara nas nuances dos velhos. É tudo velho. Ele é mais velho que o Maurício? Não sei se não. E aí, é? Mas ele tem... Eu não sei quantos anos o Maurício tem, mas o velho tinha uns... Ah, ele falou que tinha 82. Maurício? Não, mas aí o velho é legal, mano. Aí teve uma hora que o velho ficou me encarando assim. Aí o Maurício falou se ele me enfiaria a porrada. Aí ele... Não, olha pra ele. Olha esse corpão dele aí, o tamanho dele. Aí ele tá olhando pro adolescente, né? Aí o velho... Não, você tem quantos anos? Eu falei, 22. Ali eu tenho 80 e pouco. Aí eu falei assim, se ajeitar direitinho, cabe. Aí ele ficou constrangido. Eu gostei. Mas aí, qual foi a zoeira que eles fizeram com vocês, pegando... O que é que eles zoaram? O meu foi isso. Ele entrou no grupo da família. Ele mandou mensagem pro YouTube primeiro, mas ela é mãe. Nove e meia da manhã. Ela já dormiu, porque ela vai acordar às quatro, que é o horário que um bebê acorda. Mas ele entrou no grupo da família, ele perguntou o que meu pai fazia. Eu falei, meu pai trabalha na prefeitura de Presidente Prudente. Meu pai é secretário lá. Aí ele entrou lá e começou a falar... E tu pode falar de dar merda pra ele, não? Não, não dá. Dá merda e fala as coisas que ele faz lá. E aí ele mandou mensagem pro grupo da família, o Lula conseguiu tal coisa, o Tarcísio autorizou crianças trans de moto. Uma parada assim começou a mandar no grupo da família. E tá proibido crianças trans de moto? Eu achava que podia. E aí começou a falar que o Tarcísio não sei o que, não sei o que, não sei o que, é que não tem. E aí começou a falar essa coisa, soltar no grupo da família, meu pai veio no privado falar, filho, o que tá acontecendo? Meu pai é desesperado, 600km de distância de mim, eu moro sozinho aqui em São Paulo. E aí meu pai ficou desesperado. Cara, eu me perdi três frases atrás. É, mas por causa do seu TDAH, que é fortíssimo, eu percebo que você mexe muito a perna, tem hiperatividade, você tá o tempo inteiro procurando alguma coisa, falando aqui, o nosso assunto a gente não consegue conversar mais de dois minutos, é um grande problema. Eu tava segurando esse frango nos programas atrás. Ah, blow, né? Me curou aí, só pôr aí. Caralho, psicólogo, então pau no cu dos psicólogos, é isso? Bom. Eu achei engraçado mesmo, mas ninguém foi junto. Eu me doí agora. É, eu fui embora desse problema agora. Mas e o seu? Cara, o meu, ele entrou no grupo do meu noivado, que eu sou noivo, não sei se você conhece o Brasil. Aí ele falou, tá tudo acabado e saiu. Mas aí depois o animador ficou me ligando. Ele ia mandar mensagem pro Felipe Neto, mas ele esqueceu de mandar. Eu falei, graças a Deus, não tenho medo. Então você é amigão do Felipe Neto? Só, a gente troca ideia. Tem um ato. Não, só no Instagram, nunca pedi, mas só troca ideia no Instagram. Ele é engraçado no Instagram, de verdade. Tipo assim, eu mando, uma vez eu mandei alguma, sei lá, ele tava na igreja, aí eu respondi alguma coisa, aí ele mandou, mostrou alguma, não lembro qual era o contexto, mas eu sei que ele falou que, não, não vou falar o que ele falou, vamos esquecer. Mas ele é gente boa, ele responde mesmo. Tipo, ele responde todas as histórias da minha namorada, ele responde, ele é super gente boa. É um agulho dele mesmo. É, é tipo assim, ha, 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 coração, 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 fogo, fogo. Foguinho e chama. Mas ele curte as histórias da sua namorada? Não, não, vez ou outra ele responde com... Mas de amigo também, não quer, né? Tu vai ficar enxergando maldade onde não tem. Ele é o Felipe Neto. O mundo já tem tanta maldade, Guizo, pra você ficar enxergando mais onde não tem? Não, mas é sério, tipo, quando... É! Se o cara ficar dando like, o coraçãozinho no Instagram da sua namorada, você deveria se preocupar, ainda mais se ele tem uma conta bancária maior que a sua, né? É, aí que é maravilhoso. Eu quero que ela vá, engravide dele e volte com metade do YouTube. Quem ama quer o sucesso da pessoa. Se você ama a sua mulher, você quer que ela ache um cara, tipo, o Felipe Neto? Eu fiquei puto que ela não respondeu a mensagem do Richardson, camisa nova da seleção. Ele ficou dando em cima dela. Esse é outro cara que gosta de xereca, hein? Ama! E ficou mandando mensagem pra ela e ela, não, porque eu namoro. Você namora? Justamente, olha pra mim, eu preciso de dinheiro. Exatamente. Vai lá, faz o que tem que fazer, aproveita dessa beleza. Artista independente. Faz stand-up, faz 15 pessoas na Paulista. Três rims. Vai lá, pega o dinheirinho dele, três salarinhos do Arsenal, vai dar 3 milhões. De euros. Volta. E aí a gente segue a nossa vida. Fica aqui o... Noivo? Você? Já fala pra sua noiva aqui, ó. Oi, Ney. Uma semana pode definir uma... Cara, em quanto tempo você vai casar, Ribas? Cara, assim que eu tiver dinheiro. Então... Talvez mais um... Vai demorar um pouquinho. Mas aí, como é que você se vê casando, mano? É... Entrando, né? A pessoa do... O que vai ser diferencial do seu casamento, assim? Tipo... Você vai casar na igreja ou na Jungle? Vai ser o primeiro... Na Jungle? O que é isso? Tem gente que gosta de se casar na Jungle. O que é isso? É, Jungle pra mim é floresta. Eu parei aí. É, eu não entendi. É isso? Na Jungle? Não, pera. O que você tá falando? Quem já casou na floresta? Quem já casou na floresta? Famosos? Além do... Star Wars? É verdade. Com os Wookies do lado. Com os Wookies. Ah, sim, sim. É legal. Não, mas é sério. Tem gente que se casa no meio da floresta. Numa casa da árvore. Não, mas... Eu quero saber do Rivas. Qual foi o seu plano? Cagou na tua cabeça. Eu gostei disso. É. O meu plano é, assim... Casar. Mas como que você visualiza esse dia especial? Tipo um casamento, só que sou eu, o noivo. Tá. E o celebrante? Tem vários tipos de celebrante. Tem gente que coloca um cara que faz stand-up lá pra celebrar. Tem gente que coloca um padre. Não vou. Eu não comi cocô. Não, mas se te chamassem, você não aceitaria? De convidado, não. Celebrante, vou. Celebrante, eu iria. Cara, você sabia que o Mauro Betting que veio aqui, ele é celebrante de casamento. Você sabia, né? O Mauro Betting? Ele é uma casa de aposta ambulante? Mauro Betting comentaria. Fizeram essa proposta pra ele, porque o nome dele é Mauro Betting. E ele falaram, ah, os Betting vieram tudo pra mim. E ele recusou? Recusou todos. Puta, mas tá tudo legalizado agora. Os caras, ele ia ganhar uma grana. Porque os caras que trabalham com ele, do próprio TNT Sports. Todo dia chega. Mas os que vêm pra nós, assim, acho que não é esses caras, tipo, o que tá no Corinthians aqui, vai de Betting, que é o uso legalizado. Deve vir pra você, Soninha Betting. É, 77K8Bet. É, até pro suco veio. Eu te falei isso? Slot, 7K8Bet, KKK, money game, meu jogo, ponto com. É uma mulher com seios gigantescos mandando pra você. Ela não vai mandar uma mensagem dessa pra você. Mas ela joga. Ela joga, mas ela não... Sempre começa com caro influencer. É. E aí depois a proposta mais demonia. Me chamaram de querido. Peraí, por que chamaram você e não me chamaram? Eu acho que é porque ele é fofinho. Explica. Ué, mas foi na ponta do suco. Eu que? Eu respondi. Tá. Na real não, eu apaguei. Peraí, eu não sabia disso, informação. Eu apaguei essa porra. Caralho, tu ficou bolado agora? Não, ele não me conta. Vai ter DRD. Mas o Mauro Betting não tem nada a ver com isso não. Ele não aceita porque ele tá trabalhando na Retro Go Arena. Caralho, foda-se o Mauro Betting. Eu não sei nem quem é ele. Do nada ele voltou com esse cara, cara. Mas ele é um cara foda. Ele tá aí há 33 anos trabalhando na Televisão Brasileira. O tempo que Jesus viveu na Terra. Ou seja, como é que foi lá o Cães de Aluguel 2? Cara, o programa tava como se tivesse o Palhaço Amendoim aqui do lado. Você já atuou? Você já fez coisa de teatro e tal? Ou você vem de tipo... Você já vem de teatro também ou você foi pra internet direto? Nada. Só a internet direto. Você mandaria bem lá? Fazia engenharia. Fazia engenharia? Fazia. Quanto tempo você chegou a fazer? Dois anos. Civil? Não. Controle e automação. Caralho. O que que faz uma pessoa que estudar isso? Ah, você pode trabalhar na Santa Efigênia aqui. Não posso, porque eu não formei, né? Então você pode trabalhar na Santa Efigênia aqui. É, porque não tem só engenheiros de controle e automação na Santa Efigênia. Controle e automação é tipo mecânica com eletrônica. É horrível. Por que que você escolheu isso, cara? Porque eu passei engenharia no Enem, não sabia o que eu queria. Falei, tá aí. Aí entrei. E aí lá em Recife é um centro de engenharia. E aí são dez engenharias. Você passa nas dez. E aí você, lá dentro, referente a sua nota, escolhe qual que você quer ir. Aí falaram assim, a de controle e automação é a mais difícil que tem. Todo mundo quer. E lá dentro é muito difícil também de passar. E como eu não queria nada, eu falei assim, pelo ego eu vou na mais difícil. E consegui. E depois a depressão foi avassaladora. Pré-candemia é isso? Ou já agora? Eu entrei pré e cursei um ano e pouco na pandemia. Ah, mas eu também ninguém aguenta. Mas você estudou teatro então, é isso? É, eu vim do interior de São Paulo pra estudar teatro. Eu perguntei o que eu faço direto. Ele falou Cães de Aluguel 2. É uma paródia que eu fiz, que é Cães de Aluguel 2. Na verdade é Cães de Noel. Que a gente fez uma paródia, um especial de Natal. O Porta dos Fundos falou, não vamos fazer esse ano. A gente falou. Entendi. O Porta dos Fundos pegou um roteiro, jogou no lixo. Aí eu fui lá, pegou, pegou. Aí a gente fez o nosso. E aí tem o Dilopes, os quatro amigos. Tem participação muito legal. A gente fez um negócio muito legal. Vocês pegaram o pior dos quatro amigos. Pegamos o quarto melhor. Brincadeira. O quarto melhor. Ele é o quarto melhor. Ele tá quase no pódio. Ele tá, é. Ele é bom. Dilopes, queremos você aqui no suco. E aí fizemos. E aí é legal você fazer uma próxima com a gente. Meu grupo é legal. Mano, eu passo tudo. Legal. Vocês também. A gente faz uma cena num podcast atrás aqui. Mas tu me paga. É verdade. Paga você. Mas seria muito bom se você fosse. E aí a gente faz uma cena num podcast e traz aqui. Seria bem legal. Bora, bora, bora. Né? O cara tem que teresão de olhando. Fica empolgada. Mas e aí? Se gravarem aqui, o que você vai fazer de bom? Eu vou ser figurante. De bom? Não, vai ter roteirinho. Vamos improvisar um negócio. Eu sou o Barbix. Ah, não. Eu sou o do improviso. Não, mas eu não chamo. Mas eu quero muito que você faça. Mas aí a gente vem, roteiriza e... Mas é, a gente faz esses filminhos independentes. Você perguntou se tinha vendido algum roteiro? Não. Não, mas eu faço esses meus independentes. Mas queriam comprar por milhões. Queriam comprar a Netflix. Eu vi só o teaser. Pô, assiste depois inteiro. É bem legal mesmo. Tem um filme do Tarantino, Cães de Aluguel. Já viu? Não. Claro que não. E aí é muito... Tem um dos melhores personagens. Que é tipo, que é estrada no Elvio lá. O psicopata que arranca a orelha. Sim, que arranca a orelha. Mas é um filme que já tinha foda. A gente fez uma paródia desse filme de Natal. O Papai Noel tá fodido de grana. E aí ele contrata quatro bandidos pra saltar uma loja de brinquedos junto com ele. Esse é o seu ou esse é o dele? Esse é o nosso. Entendi. O lá é... Eu sou um cara que contrata os bandidos pra saltar uma loja de diamante. E o nosso é o Papai Noel tá sem grana e contrata os bandidos. Que da hora, mas é tipo um curta? É, 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos. E tem o Teles também. Eu conheci o Teles. Teles do Vini Blogger. Isso. A galera dos amigos. Isso, isso. Tava com ele esses dias. Tem um puta pau? Sério mesmo? Muito talentoso. E aí tá com a gente também. Depois assistam. Eu mando pra vocês. Aparece nesse filme? Do talento dele? Aparece. Não, não aparece o rolo dele, mas aparece marcadão. Ah, o talento. Ah, tá. Aparece marcadão? Aham. Não, não. A gente coloca um negócio. A gente coloca um negócio. Mas e... No formato do real. Entendi. Inspirado nele? Inspirado nele. Pesou? O Teles é um... É um duende. O duende ele contrata quatro moleques. Os quatro caras são brancos. E aí o Papai Noel fica puto que é representatividade. Não é assim que fala. É especial que fala. Tá, ele é especial. E aí ele contrata quatro caras brancos. O Papai Noel fica puto que ele tem representatividade. E aí eles conseguem um rapaz negro. Entra no... No time. E aí quando eles vão assaltar, a polícia mata justamente esse rapaz negro. E os quatro brancos sobrevivem. Juro. É um toquezinho de realidade. É um retrato social. Tem uma crítica aí no meio. O humor é... Até quase chorei. Pra você ver que a gente... Fez bem trazer vocês aqui hoje. Cara, tô muito feliz. Nossa, eu tô adiante. Eu tô esconteante. Muito bom. Então, ó. Aproveitando aí. Vamos entrar num tópico sensível. É... Tem mais um escrito aí? Hã? Inteligência artificial no humor. Então a gente... Não, a gente vai fazer um esqueminha aqui, tá? Vamos lá. É... Você tem iPhone, né? O cara tem iPhone ali. Abre o... Abre o chat GPT aí. Abre aí o chat. O chat. Abre a Alexa. Eu vou abrir um outro aqui. Abre aí. Tá? Vê aí, eu tô sem o celular aqui. Explica a sua ideia primeiro pra galera. A gente vai fazer e depois você... A gente vai ver se a inteligência artificial realmente tá no esquema aqui. Você vai fazer uma piada? O que você vai tentar? Então, vamos perguntar a melhor piada. E quem tiver... Peraí, é pra todo mundo que tá com o celular não? Vai ser renomado. Não, não. Vai ser uma disputa entre só a inteligência. Então a gente não tem nada a ver? Não. Então a gente nem precisava estar aqui pra fazer esse quadro que você tá fazendo agora. Não, precisa. A reação de vocês... Pra ser real. Ah, tá. Eu sou tipo Casemiro agora. É o Jack que aperta? É só pra ela. É isso aqui? Então, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui. Alexa. Me conte uma piada. Muito engraçada. Na lanchonete, o cliente pergunta. Moça, esse pastel é de hoje? Não, é de ontem. Ela responde. E essa coxinha é de hoje? Ele insiste. Não, de ontem. Ela diz novamente. Indignado, ele esbraveja. E como faço pra comer alguma coisa de hoje? Calmamente, ela responde. É só voltar amanhã. Eu, 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 eu... Eu vim vindo. Nossa, isso. Você vê vindo, você fala já. Mas é legal. É uma boa piada. De zero a três e meio pra gente. Anota. Do seu coração. Dois vírgula quatro. Eu gostei. Menos três e meio. Menos três e meio. Um e oitenta e cinco. Por aí. Um e oitenta e cinco. Mas com tênis de mola fica quanto? Um e oitenta e oito. Não, fica um e oitenta e cinco. É, meu Uber tá chegando. Só tem essa, essa, essa... Tem outra? Tem outra? Essa aí foi a Alexa. Alexa, agora tá no chat? Vamos lá. Eu vou, na verdade, no assistente Google. Pode crer. Ele tava só falando em inglês. Se ele não mudar isso, eu quero... Traduz, traduz, traduz. Ganhou já a Alexa, é isso? Aí ela aí perde. A gente vai pro chat de PT. Vamos lá, assistente Google. Me conte uma piada. Eu acho que você tem que pedir a piada mais engraçada que ele pude. Pera aí. Me conte a piada mais engraçada que você já ouviu. Tá em inglês essa merda. Fala aí. 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 Eu já tive coisa nele, eu acho. E eu não patrocinava. Ah, na moral... Mas o Benhur, se eu fosse o Google, eu patrocinava. Baita pode fechar. O Benhur? Baita. Eu gosto muito. Ah, cara. O Bento marcou uma geração, né? O Bento. Ele era da Roça, né? O Chico Bento. O Chico Bento? Chico! Calma aí, bai! Eu não tenho essa memória afetiva. Eu preciso de novo. Eu preciso de novo dessa. Por favor. Eu nunca tinha conhecido alguém que imitava o Chico Bento desse jeito. Por favor, faz de novo. Tem banho de rato no dispensa aí? Chama. Chama o Chico Bento. Chico Bento. E aí ele fala, calma aí, mãe. Não, mas o Chico já é a imitação. A imitação. A chamada já é a mãe. Ah, tá. Aí não foi tão bom, mas o Chico é muito legal. Faz de novo. Chico, venha almoçar. Já tô indo, mãe. Essa é a voz dele mesmo? Eu já não lembro mais. Não, essa é a voz do Isaías. É, do Isaías. Mas parece muito. É assim que funciona a imitação. Caramba. Faz parecidinho. Mas vocês viram o Chico Bento Live Action? Fofo. Fofo demais. É o One Piece, né? Não. Cara. Oi? É o menininho que fazia vídeo com o tubarão. Não sei. É o que fazia vídeo com o tubarão. É o lugar inteiro? É o outro. É o outro. É o Isaac. Ele é Isaac. Ele chama Isaac. É mesmo? Eu acho que ele chama Isaac. Isaac do Vine. Não, mas é outro Isaac. Tá grande já. Eu tô tentando pegar de erro. É o outro cara. Muita tá achando o nome dele. Tá onde? Não, morreu. O menino que tá fazendo o Chico Bento, que fazia vídeo com o Gustavo Tubarão. Muito talentoso. Tem um vídeo do Maurício Souza conhecendo ele. Falando, você vai ser o rico. É mesmo, mano? O menino é extremamente fofo. É. Uma releitura. Sério, ele é fofo. Ele é muito bom. O Chico Bento. O Maurício Souza. Toma aí. Tem o Chico Bento live action? Tem, tem. Sim, mas não saiu ainda. Mas quem foi a produtora que falou, tá aí, vou investir 15 milhões. Meu querido, mas vai dar muito dinheiro isso. Claro que vai. E eles pegaram dinheiro do governo também. Sabe quem me segue? O Cebolinha do live action. Sei, o Kevin. O Kevin. O criança ou o adolescente? Criança. Criança. É, porque tem agora o tema da Mônica Jovem. Ele não tá criança, não. Não, não tá, mas ele gravou. Tem uns 50 já. Ele tá postando vídeo biscoito, então deve estar comendo gente já. Ah, com certeza. Ah, olha lá. Kevin é o nome de quem come, gente? O chat GPT mandou a piada mais engraçada do mundo. Prepara, prepara as bochechas, hein. Então vamos lá. Essa vai vir de rachar. Vamos lá, vamos lá. É, por que... Não foi, não foi ainda, não foi ainda. Por que o pássaro não usa óculos? Por que... Por que já tem... Por que já tem... Lentes de contato. Não entendi. Pássaro? Não entendi. Eu fui seguindo ali o que ele falava, mas eu não entendi. Ele já... Pássaro tem lente... Não, vamos entender. Alguém entendeu? Não deu pra entender. É pra ser uma piada absurda. Então, o turma da Mônica Jovem não foi tão bom. Não, cara. Não, mas calma aí, Zéias. Isso aqui... Não, agora eu tô... É legal isso, mas agora eu preciso entender. Zéias, calma. É, não sei se... Tenta fazer o xaxê PT imitar o Ribas fazendo uma piada. Ou depois fazer com ele. Impossível. Impossível. Ele não é tão inteligente assim. E o meu não é pago. É porque... Não, deixa. Ele falou triste. Ele fala o meu não é pago. Ele falou triste. Ele é o cara que abriu o Spotify e fala... Obrigado por abrir o Spotify. É... Ah, é. Olha lá. O que a gente ia falar aí. Que imitou agora o inimigo do Gru do filme... Ah, é. O vetor... Marcio Smelly. Eu não falo sobre ele. É o Marcio Smelly que faz? Por que você não fala sobre ele? Ele é cancelado, né? Ah, ele é o cara do bagulho. Do bagulho. Ou não? Vou deixar o Michael Jackson aqui. Vocês tiram as conclusões se vocês quiserem. Ah, tem a ver com esse outro bagulho? Mas com adultos. Adultados. Ah! Então é ele mesmo que eu ouvi falar. Passou um vento. E o vento levou. Redicências. Você é mais dos palcos ali. Quer dizer, a gente quer entender mais ou menos. O stripper, né? Porque... É, então. E faz o show ali, né? E com o público. E eles pagam pra você estar ali em cima do palco. A maioria das vezes eu faço sem pagar. Tem gente otária no mundo, né, cara? Muito, muito. Coideiro. A maioria das vezes eu faço sem pagar. Eu tô com quase três anos de stand-up. Então, os primeiros anos de stand-up, você faz muita noite de open, que chama. Open mic. Que é noite de... Quem tá com o microfone aberto, que chama, né? Open mic. Eu não. Eu ia fazer direto. E vocês abrem... Eu já ia direto pro Netflix. Abrem pro pessoal entrar. Pro pessoal entrar. A gente abre pro pessoal entrar. É geralmente assim. É por isso que abre, né? E aí, com o tempo, você vai começando a fazer alguns shows de elenco, né? Que tem vários comediantes na noite. Até você virar uma pessoa que tem público e piaras o suficiente pra fazer uma hora do seu próprio material. E tá de qual o público? Público e piaras o suficiente pra fazer uma hora do material. Eu vou contar sobre duas coisas. Você tá quase... Você faz o dinheiro e já tá no bolso. Então... Mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Tô marulando, curtindo um bagulho novo. Só acerta aí a música. A minha graça vai começar. Mas sim, eu sou do... E o Rivas é mais das webs. Achei que você fala da zoeira. Eu falei, meu Deus, eu tô agora num programa de... Você é bom de story. Eu sou ruim. Eu queria muito entender com você como que você consegue cativar muito o seu público com story. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. Ele fala uma coisa e o público entende outra, né? Da Vanessa. Como que foi isso, cara? Sai do... Como por quê? Como foi isso? Eu não vi ainda. Não, é só um story que eu fiz falando um bagulho da Vanessa Lopes, mas era pra ser brincadeirinha. Você deixou ele sem graça. Aí eu joguei no Reels, pegou 3 milhões e as pessoas ficaram achando que eu tava falando muito sério. Você não quer repetir o que você disse? Não, é nada demais. Tá com medo do hate, né? Eu... Ó, o clima... Pesou a vida do podcast. Vamos dar uma leveza. Conta pra gente aí, Ribas, o que você falou? É, mano, abre seu coração aí pra galera. Essa é a leveza que você queria fazer? Cara... É bom nisso, mano. Deve ser... Tu podia ser médico pra contar a galera. Quanto mais você fala, mais seu coração fica leve, cara. A família que a galera faleceu, tu ia ser bom nisso. Dá uma notícia terrível e trágica. Tu deve ser um cara com uma predisposição natural. Vai falar? Vou falar. Eu falei basicamente assim, que ela falou uma frase no programa, que ela falou assim, no... No Fantástico? No Fantástico. E aí ela falou assim... A nossa geração é a geração... O Fantástico, cara. É só o tamanho da bola do... Não atrapalha a porra da minha história, caralho. O apresentador. Ela falou que a nossa geração é a geração da correria e que a gente tem que começar a se cuidar. Aí basicamente eu falei... Porra, calma aí também. A vida é mais fácil hoje em dia. E a gente é a primeira geração a se cuidar. E aí eu falei que eu compro o Baby Cenourinha no mercado e pago com o meu celular. Eu falei isso, que a vida é mais facinha. Eu não falei que ninguém trabalha. Só que aí como eu falei que a geração é mole, a galera deve ter pegado o pinto. Fale por você. Eu trabalho. Bicha. Era tipo isso. E o máximo que a pessoa se esforçou na vida foi pra escrever esse comentário. Não, mas tem gente que realmente trabalha. Eu não falei que não tem. Só que era pra ser um story. Só que eu postei story meia-noite e meia. Em meia hora tinha 400 compartilhamentos. A galera joga no Reels. Eu joguei uma da manhã no Reels. Acordei já com 350 mil views. Aí depois pegou 3 milhão. E a galera... Uma galera braba. Mas a maioria... Só que sabe o que me entristece? Sabe metade do público que gostou? Quem foi? Isso aí! Essa geração mimi é foda. Mais um seguidor seguindo agora. Atrair esses caras é foda. Eu sei que ele vai sair no primeiro story que eu fizer gemendo. Claro. Essa é a sua voz de velha? Não. Eu sou jovem. Sim. Sim. Mas atrair esses caras é foda. Porque é isso aí. Eles não querem você. Eles querem que você fale mal das pessoas. Só que você não vai. Você estava zoando. Só que eles realmente acham aquilo. Isso que é foda. E a gente fala assim. A galera... Isso aí. Essa geração está foda mesmo. Você nunca estava reclamando. Eu falei. Só que é mais gostoso mesmo. Tá ligado? E tem gente falando. Não. Não é não. Hoje em dia está foda. Porque meu avô comprou um terreno com 20 anos. Eu não tenho nada. Eu falo. Que avô é esse? E meu pai foi ter alguma coisa agora. Depois de 50 anos na cara. Não sei o que é que... Seu avô é foda. Você não está falando de um cara bosta. É um avô foda. É um avô foda. Deus todos morreram. É. Aconteceu comigo também. Mas assim... De tão incríveis. Não, mas o que eu quero dizer é que... Você morreu? É porque eles viveram muita coisa. Que a gente não viveu. Tipo assim... É... Pensa. Aconteceu comigo. Pensa, cara. Olha só. Você morreu. Entendeu? Não, não. É sério. Ele não entendeu. Ele não entendeu por um momento. Ele só quer continuar. Segue, segue. É... Pô, não tinha... O quê? Está atrapalhando o tolhinho no raciocínio, né? Um pouco. Deixa eu falar aí pra vocês, galera. Fala pra gente. Não, pensa só. Pensa só. Curioso. Na época dos seus avós, possivelmente se eles eram lá do interior, de algum lugar, que não tinha nem hospital... Está estereotipando os avós, né? Não, mas é porque tem outros que são a verdadeira correria, mano. Eles estavam casando com 18 anos, aquela coisa, né? Não, é... Aí, tipo assim, tinha umas minas falando, ah, minha vida é punk. Aí eu entro no perfil da mina, tipo assim, umas viagens, umas paradas. Óbvio que tem gente que está fodida. Sempre vai ter. Infelizmente. É triste. Mas assim, por exemplo, a mulher... O mundo é muito mais fácil hoje. E ainda falta muito pra ficar mais. Mas, tipo assim, há um tempo atrás, caralho, a mulher tinha que se provar muito mais ainda, tipo... Não podia votar. É, por exemplo, ela já... Ela está aqui em algum... Sei lá. Seja lá o quê. Seja acadêmico, qualquer coisa do tipo. Primeiro que antigamente nem podia, né? Mas, tipo assim, digamos 20 anos atrás. Já podia estudar, tinha que trabalhar. E, mano, aí está aqui. Está todo mundo aqui no mesmo nível. Só que a mulher tem que se provar, merecer estar ali muito mais do que os caras. Hoje em dia já é assim. Imagina uns 20 anos atrás. E a galera negar que a vida ficou mais fácil. Você come cocô? Quer voltar no tempo, pai? É, esse negócio de... Eu vou chocar o mundo, papo. Muito específico. Mas esse negócio do vô e do bisavô também, porque hoje em dia tudo já é de alguém. Na época, esse interiorzão, assim, lá na puta que pariu, os caras iam lá, pegavam um giz, faziam um contorno na terra e falaram, ó, isso aqui é meu, hein? Agora ninguém vai... Agora é meu, é meu. Ele vai lá... Quando eu voltar, eu quero estar aqui. Quando eu voltar, eu quero estar aqui. Ele ia construir... O foda é que o vô, ele construiu a casa, ele. Ah, eu chamava os pedreiros. Era ele... Quando o vô tinha três dedos a menos, né? Isso. Era ele, construindo uma casa, e aí depois ele chegava em casa, com a casa construída, aí a esposa ia falar, ó, isso aqui não ficou bom, ele... Não foda que esses caras são crápulos. Cuida bem o que tu fala, que eles querem fazer uns cortes pra te fuder. Eles não sabem fazer cortes, sabe? Estou falando de vocês dois. Ah, tá. Achei que era do vô. Do vô. Ele morreu. Os vô estão no Reels, lombando. Os vôs do Reels. Ó, a mensagem pros vôs. Podem fazer corte, mas espera terminar o episódio, tá? E aí depois vocês cortam, que é o recado que a gente passa pra todo mundo que quer cortar. O que vai ter de velho mutilado, porque entendeu errado essa parada que você está falando na brincadeira. Daqui pra rua... Pra rua? Uns 15 passos. É, 25 passos. 25, 35. Tu contou quantos passos dá daqui pra rua? Passos largos. Desemprego pra... O podcast não... É configurado o emprego ainda? Já? Não, não. Cara, tem sindicato? Hã? Tem sindicato dos podcasters? Não. Ah, é assim que funciona? Não, ele funciona. Não, ele funciona se tiver em sindicato. Tem o sindicato dos tiktokers? Eu vou ficar pelado aqui. Esse episódio é que número? Nós estamos em qual episódio? A gente está no episódio 23. Quer dizer, 23 não, é mais. 23? É, é mais. Desde que eu vim, teve 50. A gente começou a contagem, tipo, muito tempo depois que você veio. Então, o seu episódio é considerado... Quem foi o Jesus, que a parte dele começou a contar? Quem que é o... É. Depois de Palhafra Duíra. Antes e depois do Doutor Fran. É quando o Guni ficou em um programa. Não, o último foi o Tiago Sentei. O primeiro... O último? É, o último da primeira linhagem. Você é considerado não canônico no suco, mas agora você é. Caralho. Você veio antes de ter uma Bíblia do suco. Entendi. Não tinha ainda a religião fundada. Não tinha. Você é o Abraão do suco. Você está em várias religiões, mas assim, ninguém liga tanto pra você. Não peguei a referência bíblica. Caralho, mas aí também... É, eu nem gosto de Agrião. Abraão. Ixi, foi... Putz. O programa que... Cara, eu quase me caguei, meu. Ixi, o programa que coisou também era um de dupla. O primeiro que era um de dupla? Foi. Vocês estão fazendo a moda caralho esse programa. Vocês não sabem nem... Mas foi qual dupla? Porra, foi a Lunadinha e a Gil Miller. Ah, é um programa que a gente adora, né? Iiii... Sentiu uma ironia aí, hein? Quem, Miller? Vocês odeiam o programa? Qual é seu maior medo? Não foge da pergunta. Não sei o que, Miller. Seja lá quem for, eles odiaram o seu programa pelo jeito. Não volte nunca mais. Não. Pera aí. É a menina do... Café? Café? Não. Não? Que isso deu merda também, né? Ih, caramba. Vocês adoram ficar putucando o dos convidados? Ele gosta. Isso aí deu merda aqui, sabia? O quê? Deu ameaça de processo, se não me engano. Ah, sim, sim. Ah, isso aí é porque... Café! 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 Ah, na época do... É, vieram aqui e quiseram fuder com o sul. Paga. Ou eu vou na... Meu pai é do PCC, ela falou. E ela fez entrevista aqui e fez uma gracinha aqui. Fez. E depois... E depois ela virou e falou. Eu parei de ser NPC, mas eu também parei. Não, ela não falou que ela parou. Não falou. É... Ela só ameaçou. Chegou denunciando os vídeos. Ó, vou parar, hein? Não, não, não. Olha. Ó, vou parar. Vou parar. Ela ameaçou o suco de processo. Não, é sério. Ela falou. Aí o YouTube mandou um negócio falando. Olha, vocês querem levar strike ou não? Aí a gente falou, porra. Se pá, caralho. Ela joga boliche. Não vai dar pra gente. Podia ter um programa com ela, com o Bento Ribeiro e o Palhaço Amendoice. Mano, mas aí que tá. Esses três já foram lá no Benhur, que é o programa que a gente não quer falar. Ah, eu quero. Essa menina aqui... Fala por você. Tô falando sério. A menina que veio aqui e a que quase processou a gente, as duas que são NPC... PCD que fala. É. Elas foram... Elas foram primeiro lá no Benhur e depois aqui. Entendeu? Na mesma viagem que elas vieram pra São Paulo... O cara, depois que ele falou, não escreveu não, né? Ah, então deixa pra lá. Mas vocês fazem de propósito? Vocês esperam a pessoa ir no Benhur? Vocês chamam ela pra cá? Vocês ficam na porta do Benhur falando a saída por aqui? Elas entram, de repente, na porta de vocês e começam a conversar. O Benhur marca e eles têm uma porta antes que eles botam uma plaquinha escrito Benhur. Aí eles tiram depois. Você tira, a pessoa senta aqui e fala... E quando você espera sair os cortes do Benhur? Como é que tá? Como é que foi entrevistar lá? Vocês começam... É, mas, Bruno, qual que é o seu maior medo? Cara, não vou acabar esse papo nunca. Meu Deus do céu, achei escroto. Não, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Eu não entendi o que ele falou. Eu não ouviu o que ele disse. É foda. É foda. Por que que é foda? Por que você pegou a porra da galinha? Porque é o meu medo. Ah, estamos falando dos medos agora? O meu medo é que... É que eu não tenha galinha. Eu tenho medo de não conseguir me comunicar, de verdade. Porque eu vejo as coisas acontecerem assim, a gente quer fazer piada, a gente quer fazer graça. A gente só não poder fazer... A gente quem? A gente, eu, vocês, o mundo ou forro. Eu sou contra o humor. No Brasil ou no mundo inteiro? No mundo inteiro. E em qualquer estação espacial, por exemplo, também orbitando a Terra. Vocês se lembram do Lorax? Odeio esse filme. Então, e o seu medo? É que ele nunca mais volte. Tá ligado com aqueles memes, né? Que ele volta voando. Aí o pessoal fala, tipo, ah, eu, o meu esperma. Aí é o Lorax voando pra você. E aí ele dá tchau pra ele, ele começa a andar. Tu tá vendo meme aonde? Porque na minha galera não tem meme, né? No meu grupo, é tipo assim. Ah, é o Ludmilo. Entendeu? Nossa, sai desse grupo agora. Toca fogo. Mas é um grupo, é o Toninho Tornado. Ribas é muito contra o Toninho Tornado, cara. O Toninho Tornado tá no grupo. Ele é o único cara que pode fazer essa piada aí. Ele é o que manda essas coisas. Ah, tá, porque só administrador pode mandar mensagem. Sim, sim, sim. Ah, ele é amigo dele, né? E eu escolhi o nome dele, né? Não, não é meu amigo, ele é um... Primo. Ele é primo? Ele é meu primo. Na roça o pessoal costuma falar. Cara, ele é meu primo. A galera não sabe, porque a gente tem uma grande diferença na hora de olhar. E eu tô no Toninho Tornado. Porque ele é muito mais baixo que eu. Ele é muito mais baixo que eu. Então a galera olha e fala, nada a ver uma coisa com a outra. Ah, por isso que é Toninho. E eu, Brunão. Por isso que é Tornado também. Ah, tá aí. Por isso que é Tornado. E eu, Vendaval. Porque ele é... Porque ele é baixo... E Tony. E Ninho. E Ninho. O teu medo tá se realizando, velho. Não vai acabar no livro. Eu tô amando. Não, tá. Filmes mais aguardados de 2024. Melhor e pior. Vocês vão concordar ou discordar. Beleza. É, Madame T. Se ele é aguardado ou se ele é bom? Se ele é bom. É que já saiu, né? Ninguém tá aguardando pra sair, né? Não tem como aguardar mais. Você tá atrasado. Você tá atrasado. Foi do Canaltech. .com. Canaltech? Vamos melhorar. É, Madame T. É quem assistiu? Não vi. Eu acho que 13 pessoas viram. É, eu sou bem influenciável. Então eu vejo... Eu escolho algumas pessoas pra ser curadores de cinema. Se eles falam que o filme tá ruim, eu não vou ver. Depois que o Waynerd falou, bomba, eu não vejo. Não vi. É verdade. O Waynerd. Com o Pupan da 4. Puta que pariu. Ah, tem tudo pra ser legal. Você sabe o que precisava do 4? Porque o 3, porra, foi a realização. Eu acho que... Ele virou o dragão. Tudo que é bom, continua. Porque o que tem de lixo pra ver... Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Tem vários, né? Não, Velozes e Furiosos eu sou contra. Pode parar, Velozes e Furiosos. Eu falei tudo que tá bom. Então, vamos parar já com Velozes e Furiosos. Porque, tipo assim, há muito... Antes do radar, fazia sentido Velozes e Furiosos. Agora que você não pode passar de 60, eu não acredito mais em que o filme. É verdade. Depois que o Dória chegou... Velozes e Furiosos não é o tipo de filme. Depois que o Dória chegou, o que que faz sentido? Largados e pelados. Ficou... Faz sentido agora ter. Por causa do bagulho dele fazer suruba? Tem dito a piada agora, mano. Mas foi boa. É. É que eu teria rido se eu tivesse entendido na hora. Sim. Às vezes a gente não entende na hora. É, às vezes a gente tem. Mas você falou do Kung Fu Panda. É só passar fome, né? No Largados. Não só no Largados. O mundo é um lugar cruel. É. Sabe o que mais é cruel? O meu peru. Não, não é. Kung Fu Panda tem tudo pra ser legal. É um baita filme. Não, é isso que você pica. Você pica. Pra caralho. Quer dizer, se quer um baita filme, você não sabe, né? É. Mas tem tudo. Mas então, mas aí que tá. Olha só. Quando você pega o primeiro filme do Kung Fu Panda. É bom. Ele que que ele tá... Qual que é a jornada do Panda? Ele tem que descobrir qual que é o domínio que ele tem sobre o corpo dele. Porque ele é gordo. Na verdade não é isso. É isso. Caralho, tu interpretou o filme de uma forma meio... É isso. Não, não é. É ele se olhar e ver que a virtude tá nele. É tipo assim, é justamente tipo assim... Primeiro ele tem que aprender a... Não, não. Não é o corpo dele. Porque quando ele se olha no pergaminho, ele tá vendo o rosto dele. Ele não tá vendo o corpo dele. O meu rosto tá onde? No corpo. Caralho, agora ele te fudeu. Não. Mas, ao mesmo tempo, pra mim tem a ver com uma parada de tipo assim... Não tem molho especial. Não tem. Não tem. É o amor. Só que aí... Na verdade é você. Você que faz a receita. E ela é a única porque é você. Exato. Mas ela pode ser uma merda. Mas é sua. É, pra mim é sobre como que um panda pode ser filho de uma gaivota. É, ele é adotado. Já explicou isso. Acho que você não viu muito bem o filme. Ah, é? Não, não. É, mas ele não sabe. No começo sabe já? Não sabe porque ele é burro. Ah, é uma gaivota. A jornada é sobre deixar de ser burro. Não, aquilo não é uma gaivota. É sobre isso, né? Aquilo é um pato. Ah, um pato? Não, não é uma gaivota, gente. Não, eu falo gaivota pra mim os bichos... Não, eu falo da gaivota. Entendeu? Tá. O mestre dele é uma gaivota. É? O Shifu. Três quilos de pamonha. Não lembro, não. Sabe o que eu gosto? É. Como é que é? Quando o Shifu tá todo estrupiado no chão, o Xilong tá olhando pro Shifu, aí ele vê o... Aí ele falou, quem é o Po? É o dragão guerreiro. Você não é capaz de levantar. Aí chega o Po. Aí ele olha pro Po e fala, você? Ele? Ele é um panda. Você é um panda. Aí ele fala, não. Eu sou o Opana. E ele enfia, ele é porrada no cara. Eita, sem querer. É muito foda. Com a saúde, o Flamengo tá vindo forte essa temporada. Vem, vem. A melhor parte do filme é quando o tartaruga... Mostra o trambucão. Você sabe que pinto de tartaruga é enorme, né? Não tô pesquisando isso. Ele tá num grupo esquisito, né? Tudo que ele conhece. Ele só faz informações como se fosse uma coisa... Ele quer tentar normalizar pra gente. O Ugui. O Ugui. Ele tá lá no persegueiro e aí ele vira pro Shifu e fala, minha hora chegou. E ele se transforma em pétalas do persegueiro. Eu choro. E eu nem sabia que persegueiro tinha pétalas. Mas ele também diz que não existem acidentes, né? E ele também faz aquele discurso bonito a respeito do presente. Isso é uma dádiva, né? Uma coisa assim. O futuro? O ontem. O ontem é história. É história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso que chamam de presente. E ele tremeu. E aí ele fala, minha hora chegou e boa. Ó, aquele leboim, hein? Caralho. Eu queria morrer assim. Todo mundo queria virar pétalas com pêssego. O melhor é você saber, né? Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele só preparou a fase... Ele não morreu. Ele elevou ao plano astral. É verdade, ele aparece no país. Ele se mudou. Ele foi isso. Ele foi morar lá no mundo astral, lá que depois... Aí ele morreu. É igual. Quando ele morreu no plano astral, falaram, agora não tem mais barulho. Ele foi dessa pra uma melhora. Ele foi daqui pro Ben Hur podcast. Uma metáfora pra gente entender. Uma metáfora legal. Porra, que analogia, hein? Hã? Imagina você morrer e aparecer no Ben Hur. Podcast. Aí, beleza? Como que é a voz do Bento? Esse céu tá uma merda. Bem-vindos ao... Aqui é o nosso terreno. Seria ruim. Eu não acho. Eu gosto. Planeta dos Macacos ou Reinado? Eu não vi o último, então não tô esperando nem um pouco. Eu gosto do antigo. Eu falei do Planeta dos Macacos quando eu vi aqui da outra vez. Eu falei daquela referência lá do Madagascar. Ah, mas você falou do Madagascar, é verdade. Eu lembrei. Mas assim... Não assisti. Planeta dos Macacos, alguém liga? Cara, eu ligaria. Se eu tivesse visto. Mas sabe que o último foi meio chato, eu nem vi. Godzilla vs. Kong e o novo entanto. Essa aí. Esse aí. Aham. Esse aí. Mas vocês viram, né? Tipo assim, começaram uma nova linhagem do Godzilla, que é o filme coreano. Não, mas não tem nada a ver. Mas dizem que é bom. Dizem que é bom esse coreano. E tu viu que foi um orçamento ridiculamente baixo? Isso que eu fiquei indicado. Foi feito só com efeito prático e muito tesão? Foi indicado os bagulhos, né? Os caras estão super felizes com ele. Mas esse daqui é o da sequência lá dos monstros, malucos. Que eu acho foda. Que eu acho foda também. Não. Quanto mais animal, ele é o melhor. Ele leva a testosterona vendo a foda. E agora o Kong e o Godzilla não estão mais brigando. Não. Eles são parceiros. E o Kong tem uma manopla pra vender boneco, né? Pra ficar bonitinho e vender boneco. Sim. Mas ele tem uma manopla muito foda. Foda-se, vende boneco, caralho. Vem, joga boneco na minha cara. Agora eu tenho uma manopla bonitona no meu braço. E aí você fica pensando. Ele fica forte pra caralho. É, a produção é bem mais ou menos aqui, né? É. A gente podia também ficar melhor, né? Eles não tinham verba pra contatar ninguém com informação, tá ligado? Cara, fala perto de mim assim de novo. Tu se segura? Aí ele tem uma manopla. E aí fica aí o questionamento. Ele tem uma mão só, uma manopla. Sendo que ele soca. Por que ele não tem duas manoplas? Pra ficar estiloso. Porque em uma só fica da hora. É, é. Aí você pensa. É de tentar... É, o braço fechado de tatuagem. Porque o King Kong tem senso estético. É. Mas o outro é pra segurar a giromba dele e não cair no chão no meio da cidade. Você deve ter visto isso no seu grupo junto com a Tartaruga. Cara, vocês sabem daquela foto que tá o King Kong de cotas pro sol? E aí tem a silhueta dele e uma silhueta enorme de uma terceira pena. Com certeza. Em volta. Eu nunca vi isso na minha vida. É. Muito bom esse vídeo. É, a gente fala Chico Bento. Chico Bento vai sair, vai lançar? Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Deve ser legal. Não, não. É Maravilhosa. Maravilhosa. É que vai sair. Ah, é Maravilhosa? Maravilhosa. É verdade. Caralho, o marketing é uma coisa impressionante. Assim, se o filme é bom, eu não sei. Mas a Goiabeira... O cara ganhou 100 mil só com essa ideia, querido. E eu escrevi um filme no Proac, alguma coisa... Escrevi o Chico Bento. Não, eu inscrevi um filme no Proac, alguma coisa assim... Escrevi, coloquei um filme pra ver se ganhava dinheiro do governo. E não ganhou. A Lei Rouanet, né, safado? Tipo Lei Rouanet, não é isso. Vai acabar essa mamata aí, pai. Não vai ter jeito. O Bolsonaro fez uns 4 anos dele e tá aí. O Ribas tava lá ontem na Paulista, lá, né? Você foi também? Não te vi? Tava. Eu gosto de velho. É bom, né? Passear. Não te vi. Não, mas aí o Chico Bento ganhou dinheiro do governo. Não que tenha algum problema, mas que assim... Maurício de Souza tem, né? Vamos ver se tem problema quando a gente assistir nas grandes telas, né? Maurício de Souza tem, né? Porque dependendo do dinheiro que eles botaram e saiu um lixo, tem problema. Alô, governo brasileiro. Creches. Vamos construir. E o final que é o Coringa 2. Final? Cadê o Deadpool aí, caralho? Não, não. Não, vai se fuder. Calma lá. Tá aqui. Calma. Olha. Você tem cara de que depois do trailer, mama uma. Duas, às vezes. É, porque agora é Deadpool e Wolverine, então? Vai ficar meio... Tô com receio de ficar Disney demais, hein? Não vai. Vai não? Não, o Coringa vai... Deus é o tempo todo, pai. Vai ser lindo essa porra, vai ser lindo. Mas o Coringa... Tá, mas o Coringa também tô ansioso. O Coringa que vai ser musical. O primeiro não foi de... Ah, não, não. Mas eu confio no Todd Phillips. Eu acho que o Todd Phillips, ele... Cara, o Todd Phillips mora na rua de baixo. Da sua casa? Não. Da de alguém. Da do... Lá nos Estados Unidos. Eu confio em todo mundo que tá ali nessa produção. Do Robert Downey Jr. Cara, mas quem teve a ideia de fazer musical, na moral? Eu acho que o próprio Todd Phillips. É isso que eu acho que ele quer que a gente fique pensando. Pô, mas por exemplo... É, faz sentido. Aquele filme lá, que tem um sapo. O... O Princesa e o Sapo. O Princesa e o Sapo. E ele mete um... Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my honey. Aham. Não. O que que foi? Mas High School Musical 2. É o melhor. É o melhor. É a minha mente, velho. É o melhor. Eu giro por Deus. Deixa eu me dar um beijo na boca agora. Agora. High School Musical 2 é o melhor. Eu fiz o que ele não gosta. Cara, só um segundo. Eu acabei de falar a zoeira. E você não gosta o que eu falo. Me perdoa. Lembra que você falou... Zuei. Ah, sim. Ah, tá. É que, tipo assim, você sabe quando o Guido vai fazer uma piada... E que ela não é verdade. É, porque ou ele fala zoeira antes ou depois da piada. Ele fala uma piada e depois da piada. Aí eu acho que na última vez que eu vim, eu falei assim, para de falar a zoeira. Só fala a porra da piada. Porque ele não dá o tempo cômico. Ele só fala zoei depois da piada. Eu acho que por questões para o YouTube, talvez esse gesto não prenda legal. Então só High School Musical 2. Eu não vou gostar em você. High School Musical 2 é o melhor dos 3. Talvez o 3. Você gosta demais? Então pode tirar. Eu gosto. Você prefere o 2? Eu vou no... Ah, não. O 3? O 3 eu não ligo. Não, o 2. O 2. Prefere o 2? O 2 é bom. É porque eu mais merda. Ok. Desculpa, pode continuar o assunto aqui. Desculpa mesmo. Posso falar alguma coisa sobre o High School Musical 2? Pode falar. Finge que é seu. Finge que é seu. Ainda bem. Olha só. Qual que é a premissa? Isso é coisa de Bruno? Vamos lá. O nosso Bruno fala a mesma coisa. Finge que é seu. Mas é que no caso... Tá. É. Posso falar agora? É o seguinte. Pode fingir. Olha só. Olha lá. Premissa do High School Musical 2. Férias. Já começa com uma música de férias. Estamos felizes porque é verão. Beleza. Aí, a Shar-Pei, ela é uma menina rica. Logo... E ela é o irmão dela. Bem gostoso. Logo... Desculpa. Ela não trabalha nas férias. Todo mundo lá tá ferrado de grana e precisa de dinheiro nas férias. Mas ela não. Então, ela vai pro resort curtir. E aí ela decide que ela quer um boy magia pra curtir com ela. Que é quem? Zac Efron. Zac Efron. Exato. Só que ele tá já namorando. E nessa época, ele tava namorando de verdade. A Vanessa Hudgens. Exato. Eu lembro. Então, assim... Aquilo lá era real. Tá ligado? E aí, o que acontece? Ele fala assim... Eu até vou nesse resort pra ficar lá com a Shar-Pei. Porém, todo mundo tem que ir junto da escola. Machismo, tipo... É estrutural. É tipo assim... Você vai numa entrevista de trabalho e você fala... Não, eu só vou trabalhar nessa empresa se eu puder trazer todos os meus parças. Ele convence ela, na verdade, né? Ele convence... Porque ela é dona do lugar. Tá vendo o negócio assim? É, tem uns... Vocês têm uma memória muito boa. Ela é meio que dona. O pai dela é meio que dona do lugar. Então, ele faz assim, ó. Pra eu vir, eu tenho que levar todo mundo que trabalha todo no time de basquete. Eu só lembro do que o Zac Efron fala depois que ele fuma o primeiro prensado dele. Você fala o quê? Que Shar-Pei. Vou ver se eu tenho alguma... Ai, cara... Não. Ah, não. Ainda tem uma coisa. Acho que ainda dá pra salvar. Fala aí, fala aí. É... Vamos lá. Pergunta pra vocês dois aí ao mesmo tempo. Aí vocês respondem junto. Ao mesmo tempo vai ficar ruim. Vocês sabem. Pode ir. Vamos junto, então. Vamos entrar em um consenso de uma resposta só. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Mas não tem. Enquanto fala. É... Qual o nome de vocês? Mauro... Eduardo. Eduardo. É... Vocês trabalham do quê? Assistente... Vem comigo. Vem comigo. Assistente... De... Comunitação. Assistente de computadores. É... E vocês ganham quanto? Quinze. Mil euros por semana. É... E morando no Brasil, isso daí é o ideal pra vocês? O que já tá ganhando mais? Tá... Top. Tá glop. Então... Como ele mesmo disse. Então, vamos lá. Mas, assim... No melhor cenário possível, no futuro. Qual que seria o melhor salário aí, então? É... O futuro não existe, porque vai acabar tudo hoje, durante o Grenal. Grenal. E como... Que vocês vão fazer pra... Passar por... Pelo fim do... Pelo fim do... Do tempo. Hum... Masturbação coletiva. Agora você me leu. O que que é Grenal? Vou te mostrar. Eu tenho três coisas pra te mostrar. É... Não... É Grêmio contra Atlético Paranaense. Ah... Que é o clássico do Rio Grande do Sul. Ah, é mesmo? É. Atlético. E você é do Recife, né? Terra do Alceu Valenço? Ele. Grande homem. Ele e o Reginaldo Rossi. O nosso amigaço. É, estou amando loucamente... Não, mas essa aí é do Roberto Carlos. Mas ele... Ele ficou melhor a versão dele. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Bota tudo na boca do cara que fica melhor. Do Reginaldo Rossi. Quer dizer, ficou estranho isso, né? Ficou, mas eu entendi. Não, mas ele... Pô, brega. Aceita. Vocês acham que o Alceu Valenço iria pra Fazenda? É uma meia cara dele, eu acho a cara dele. Vivo, a gente começava a conversar. Agora, agora, eu acho que não é o momento pra cotar ele. Eu iria, não? Não, se ele tá morto, ele iria pro Bento Ribeiro Podcast. Eu... Que é o análogo ao Paraíso. Sim. Volte dois posts pra entender. E aí? O que é? O que você tá se tremendo pra falar alguma coisa aí? O que aconteceu? Vocês não me deixaram concluir. Primeiro filme, como que foi pando? O corpo. Segundo filme, como que foi pando? A alma. A alma. Terceiro filme. Não, não, é a mente o segundo. Meio ruim. Corpo, mente e alma. Tem essas... Agora, o quatro vai ser o quê? É... Masturbação coletiva. Provavelmente. É, é. Não, mas eu te entendo. Iá. Iá. Não, como assim? Tem tanta coisa. Mas vai ser feito por Iá. Alguém sabe alguma coisa do quatro? Já saiu alguma coisa? Acho que saiu... Não. Ah, saiu. Saiu sim. Que vai ser os vilões que vão voltar, né? Ah, olha aí. Eles vão voltar. Sabe o que eles fazem muito? A Disney comprou essa porra da DreamWorks e não comprou a porra? Esses filmes fazem muito o seguinte. Saturou. Chegou no limite. O cara já é muito pica. Ele faz o último filme que ele vai ensinar alguém a ser pica agora. Ah, tá. Vai pra começar uma nova saga. E aí vai ser... O filho dele. Vai ser o Kung Fu Sapa. Mas não dá porque Panda não se reproduz. O Carlos fez isso. Ah, então... Passou um cajado. A época que... Uma outra mina lá que era um carro de corrida que não sabia se era corolinha. Não terminei o Carlos 3. Eu nunca tinha visto nem o 2. Aí esse dia eu falei mesmo, eu tenho que ver. O 2 é o dos espiões. Eu não vi. Eu acho um problema. E eu vi a galera no interno falando mal. O pessoal não sabe ser feliz. Foram meter espiões. Mas sabe por que o 2 é bom? Porque o protagonista é o mate. Sim. O relâmpago, ele é só o fundo. Ele é só o rostinho bonito. E é difícil um alívio cômico virar protagonista e o filme ser bom. Não é fácil. E o mate conseguiu. Dá 15 minutos na minha mão e o roteiro também explica pra transversão ficar bom. Mas o filme do burro do Shrek... Ia ser mais 18. Primeiramente. Com o Ed Murphy, né? Puta, com o Ed Murphy. O Ed Murphy é boa do original. Toda vez que ele aparece no Shrek é pra fazer alguma piada de duplo sentido. Então um filme só dele. E o Sharak no fundo. Quem é o Sharak? O Sharak é... É o verde, o ogro. É. O ogro. É o namorado da Fiona. Sharaku. Ah, tá. Sharaku. Que anda com o burro. O filme é dele. Ele é a Fiona. Sharaka. Sharaka. É o Shrek. Ah, tá. Fala do jeito que você quiser. Você veio do Recife, mas... Lá a galera tá falando desse jeito. Lá o pessoal... Cara, eu fui muito longe. Eu achei que vocês estavam falando da tia da cantina no filme 4, que é o... Um ogro que fica... Ah, meu acarajé. Esse ogro é o maior legal. Sim. Tá ligado esse ogro? E ele dança muito engraçado, mano. Muito. Ah, que eles dançam todo mundo junto. Ah, o flautista, o flautista. Nossa, no TikTok tem vários vídeos viralizando gente que aprendeu a dançar essa porra. Você viu? É, não vi. Aí é tipo uma TV, Samsung, patrocinando a gente, com 60 polegadas, com a cena do filme passando e a pessoa imitando a dança certinho. Eu vi essa porra. É verdade. Oh, isso aí é isso. Pergunta. O que que é pior? Série live action do Percy Jackson? Isso. O Avatar. Isso. O Avatar. O filme que vai sair agora? Eu não vi. Já saí. Não, a série que acabou de sair. Minha namorada tá assistindo. Ela falou que tá muito dramático. Eu vi uma galera falando bem. Pô, mas o negócio do Percy Jackson não deu pra ver. De tão ruim. Muito ruim. Seis minutos e eu saí. Você chegou pelo menos na parte do Minotauro, dele lá lutando? Infelizmente eu cheguei, mano. Cara, é gorfante essa série. Cara, e aí tipo, é que eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro que eu fiquei indignado com isso. Tipo, o Minotauro tá lá. Mano, ele vai matar. Vai matar. Ele tá criando uma cena de tipo assim, cuidado aí, o Pelico está espreita. E aí a mãe, filho, você... E uma cena longa de conversa. E o Minotauro quando vira, olha pra ele, ele tá lá. Eu tô indo, hein. Cuidado, hein. E passa. Ei, ei, ei. E aí ela, filho. E uma cena horrível. No primeiro episódio. Tipo assim, você não liga pra nenhum dos personagens. No primeiro episódio do Botanismo. E no último, você torce pra eles morrerem ainda. E não morrem. E não morrem. Porque tem que ter outra temporada. Eita, desculpa. Mas esse daí do... Mas disseram assim, ah, mas é muito fiel ao livro. Se eu fizesse fiel ao livro. Eu li o livro. Porra, porra. Essa é a mensagem desse programa, desse episódio. Porra, porra, porra. Mas é adaptação. Porque tem coisas que funcionam melhor lidas. Nada. E tem coisas que funcionam melhor assistidas. Tudo. Só que você tem que pensar em como fazer isso. Fica legal pra ser assistido. Dublagem. É tão moleque de oito anos de idade, parece? Quem gosta de criança, velho? É. Não dá pra... Mano. Ê, Brasil do Brasil. Eu virei a Beatriz do Big Brother. Essa foi... E dizem que é fake isso aqui. Eu... Inclusive o Rodrigo Tisano. Eu gostaria muito que fosse fake isso. É, é bem feitinho, mas é mentira. Não, fake... Ah, história. Isso. Porque eu gosto das músicas do Cabra. E o Cabra era bom. É. O Cabra era o maior artista já inventado na... Né? Vocês assistiram o We Are The World? Sim. Muito foda. O clipe musical de 2018? Ah, o documentário sobre fazerem... Sim. Ah, não vi ainda. O dia que mudou o pop, o negócio. É legal? Acho que é isso. A noite? A noite que mudou o pop. Cara, jovem não conhece o We Are The World. Eu conheço, pô. Eu falei... Não, calma. Mas você não é jovem, pô. Não, não. Jovem, tipo... Eu falei menos de 30. Não é aquela música que começa com o Justin Bieber cantando? Não. Porque tem o Justin Bieber. Tem pro Haiti 2010, né? É, tem. O Haiti, acho que é o Haiti. Tem, tem até um rap do... Que era o Jamie Foxx fazia o Quincy... É o Haiti. É? O Haiti. Tá, obrigado. É... Isso. Eu falei com jovens esses dias aí, eu falei... We Are The World. We Are The Children. We Are The World For The Better Days. May My Billing. E ninguém sabia o que porra era essa. Ninguém ligou? Tem até um meme, né? Tem um meme do Big Brother, não é? Tem, da Solange, que ela cantava... We Are The No, We Are The Bilber. We Are The No, To Mary Maranay ou Ela Lillard. O que 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 tava acontecendo? Ela tava na prova de resistência. O tempo no passado. Não, era monstro. Era monstro? Não, era prova de resistência. Era monstro, era monstro. Tenho quase certeza que era prova de resistência. Solange, entra aqui. Conta pra gente o que que foi. Senta aqui. Que isso, cara? Era prova de resistência. Volta, Bruno. Falei pra você. Então, nesse caso, não tem como contrariar, não. Ela veio aqui dizer. Foi a própria, né? Tomou um pouquinho do meu suco, né? E tá conservada ela, né? Acho que ela estaria mais velha. 2005 foi ontem. Tem crianças que nasceram em 2010, né? O seu medo se tornou meu agora. Cara, crianças de 2010 estão com... Vão fazer 14 anos esse ano. Tipo, elas podem ser... Elas podem se alistar. Alguma especialização na área da matemática? Não, porque de 2010 é fácil, porque... É fácil de contar. Tipo, 2012. Já não sei. 2013. Eu não consigo fazer essa conta rápida pra 2024. Mas, ou seja, daqui a poucos anos, elas já estão no exército, já. Ele fazendo... Vocês viram o vídeo de um cara que lançou lá no TikTok, que ele era militar, só que ele faz conteúdo de humor. Aí ele falou de quando a galera pediu a volta da ditadura nos quartéis, acampou na frente dos quartéis. Vocês viram isso? Cara, eu achei muito que você estava me descrevendo. Não. Segura. Tenta não falar. Hã? Ah, esqueci que você é militar, mano. É, então, você falou que ele é militar. Eu não sou militar, né? Não, você é? Você falou... Tá bom, então eu sou militar. E aí? Você falou que ele é militar, mas ele faz vídeo de humor. Aí eu achei que ele está fazendo uma piada, né? Não, não. Ele ia chegar em algum lugar. Tipo assim, o militar ou o humor e o português? Mas aí ele falou dos quartéis, aí eu... Não, não. Mas ele fala... Ele estava lá nos dias e ele viu as pessoas pedindo a volta? Então, ele estava trabalhando de militar. A volta de Jesus? Só que ele tinha... Da ditadura. Da ditadura. Do outro Messias. Exato, exato. É. Só que aí, tipo assim... O menos hypado. O... O nosso. O do ocidente. Exato. Aí, tipo assim... O cara estava lá trampando no exército, só que ele é molecão, 18 anos, tiktoker, coisa e tal. Aí ele estava vendo a galera, mano, fazendo churrasco, batendo continência, cantando música do exército. Aí a galera, tipo, chegava para ele e ficava falando uns negócios, tipo, com linguagem de militar. E ele só querendo dar risada da galera, assim, tipo... Falava, mano, eu ia lá e roubava churrasco dos caras, tá ligado? E ele está achando que um bando de moleque de 18 anos ia tomar o país, tá ligado? Cara, eu não vi essa porra. Nossa senhora. Eu não vi. É muito engraçado. Mano, eu acho que ele toca. Faz. É muito engraçado. Eu vi só o militar que faz o bagulho do milho também, né? Do milho, milho. Vocês viram esse cara? Não. Ele está... É? Eu vou fazer a jancinha também? Não, esse é outro. Mas esse aí realmente comprou uma fantasia, disseram. Ah, ele não é? Não, não. Caralho. Mas esse outro tem a roupa de soldado. Acho que ele deve ter sido dispensado já. E aí ele bota a farda e fica, milho, milho, obrigado. É bem engraçado. Eu gostei. Achei pra gente. Mano, podem continuar falando. Eu vou procurar. Não, não. A gente espera. Vamos esperar ele. Não, não. Não me espera. Não, eu gosto do silêncio. Vamos ficar cinco minutos em silêncio. Não, não. Vaca amarela. Tranquilo. Não mostro mais. Caralho. Ele foi chateado. Ele estava achando. Ele estava na conta do cara já. Ah, vocês vão ficar em silêncio? Então não mostro mais. Eu não quero mais isso. Volta a falar sobre o público. Eu me recuso. Caralho, mano. O cara pega muita pilha. Tinha que trabalhar na Duracell. Você era de um podcast brigado com o Ben-Hur, não era? Para nem pegar pilha. Você era do plugado podcast, não era isso? É, cara. Os meninos. Meu grupo de stand-up. Tem show dia 10 de março. 10 de março no Acústico Comedy. Ele perto da Paulista. Domingo, oito horas da noite. Sério, não? Aham. Tu me dá uma graça de graça? Claro que dor. Mas fica no fundinho. Se tiver algum fã seu te ver lá, vai chamar muita atenção. Vai mesmo. Vai chamar muita atenção. Tu vai ficar fudido. Tu vai ter que render muito. O Ribeiro está aqui. Ribeiro está aqui. E esse cara está em cima do palco. Então ele tem que render muito mais. Porque senão era melhor estar o Ribeiro. Sabe a Bárbara Cora? Sei. A Bárbara Cora já foi um show. Antes a gente ficava olhando para a Bárbara Cora. Ele não olhava para a gente. Entendi. E olha que era a Bárbara Cora. Imagina o Ribeiro aqui. Entende? Está ligado? Ela é baixa, não é? Não, ela é Bárbara. Bárbara Cora. Mas ela é baixinha. Ah, mas usa uma touca. Usa uma touca? Usa uma capa. Que é... Usa uma capa que é... A República... Do Universidade de Monstros. Do Universidade de Monstros. Usa uma capa. Caralho. Usa uma capa. Que memória, hein? Que memória. E eles têm a República na casa da mãe. Você que lembrou. Na casa da mãe. E a mãe... Ninguém fala sobre isso. Mas a mãe do gordinho, do Usa uma capa, do Universidade de Monstros. Do esguicho. Do esguicho. Ela pega um dos amigos dele e casa. É? Ah, o... Safada. É Mr. Hudson. Eu não sei. É o Sr. Hudson. Caralho, tu já está indo muito na memória. É o de bigode. Que tem o apinho. Ela pega o amigo de faculdade dele e casa. Pô, mas ele é... Ele já está na idade inteira. Ele é repetente, então tudo bem. Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Tá. Por aí. Mas eu vou. Pode continuar. É que eu precisava... Ele precisava saber. Podia ter algum momento de urgência e ele precisava saber antes. Não é nem que ele quer usar o banheiro. Então, acho que... Não, é sempre bom saber onde fica. Podem. Igual a saída de emergência. Mas eu não queria atrapalhar. Eu não queria no banheiro. Saída de emergência. E o que mais? Que importante saber. É que eu realmente não percebi que você estava na conversa. Peraí que, Peraí, tu está no programa? Tu está... Ele está aparecendo? Ele está aparecendo o tempo inteiro. Eu peço mil desculpas. Caralho, ele te tinha explicado melhor, mano. Eu peço mil desculpas. Eu achava que era só nós três. A câmera aberta consegue pegar todo mundo. Tem uma câmera aberta? Tem câmera? Mas estão gravando? Quem é aquele cara ali? E por que ele está nu? Não fala dele. Não fala dele. Não fala dele. Ele não vai? Tá bom. Beleza. Isso é um microfone ou Toninho Tornado? Não entendi a referência do Toninho Tornado. É a piroca dele assim? Toninho Tornado. Vamos perguntar para quem talvez tenha visto isso no grupo. Tu ia ter falado o microfono? O que? Abre isso. Beleza. Ah! Mas onde que esses grupos que você vê essas coisas chegando? Muito malucas assim. Eu falo porque eu acho muito legal. Para a gente que tem que ter conteúdo e coisas para contar, é legal. Tipo, você viu a tartaruga? Não, eu criei um documento no Google Drive. Não sou eu. De escrever e é compartilhado. O cara sabe escrever, tá ligado? Não, eu só vejo. O cara sabe. Vocês deixam as coisas lá? Deixam, jogam lá e todo dia, meia-noite, spamam. Rola um baguncinho. Baguncinha? Não. Isaías, tu tem uma cara de que foda, é muito violento, mano. Uma cara de que realmente não tem porradeiro de leve. É apenas marretada do Thor. É que tem dia que eu estou para conversa e tem dia que eu estou para mais para as fodas. Estou para a gritaria. Entendi. Então é um cara que mostra que veio, né? É. Perfeito. Você realmente gosta de dar soco na hora do sexo? Está vendo como é que o estereótipo... Não, não, não. Era brincadeira. Não. Eu falo alto. Muito alto. É. Tipo como? Tipo... Tipo assim... Me solta, vó. Não. Eu vou pedir para a vó soltar, cara? Ele está louco, está chapando. Aí ele, às vezes, ele pede. Eu falo mais assim... Agora eu estou falando assim, nesse nível. Quando eu estou no... No ato? No ato, o bagulho fica... Você também tem uma lista de todas as pessoas com quem você já fez amor? Eu tenho uma lista de quantas pessoas você já fez amor? Se quer que você não tenha. Quantas? Sete. Com ele. O Chico Xavier que tu falou, eu senti que tu tem uma... Não, eu tenho a lista na cabeça. Fazendo a lista das pessoas que eu conheço. Roubaram nossa lista aqui do programa. Quem fez isso? A gente tinha a lista de quantas pessoas o suco já fez... Amor. Não, cara. De quantas pessoas já fizeram amor com o suco. Ah, isso sim. E roubaram nossa lista. Inclusive foi o Palácio Amelinho que roubou. O do suco, hein? Que é o cara do... É o Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. O cara que fala do suco. Inclusive, ele não veio aqui e agora ninguém mais fala dele, né? Não, lógico que o cara está estourado. Não, agora que ele não veio aqui ele falou, pô. Falou, pô. A gente fez vários comits para ele vir aqui e nada. Vocês fizeram mesmo? Fizemos, lógico. Cara de pau. A gente começou com esse negócio de suco antes dele. Que cara de pau você fez. Vocês estão desde quando? Suco? Doze anos eles estão fazendo. Doze anos com o podcast. Quanto eles estão com o podcast? Quase um ano. Quase um ano. Mas antes de hoje a gente já tomava suco, sim. Hã? Não. Desde o começo vocês tinham um patrocínio? Mas eu acho que nem vai dar um ano. Não vai. Não vai. Não vai aguentar. Está mal das pernas, né? Em dez dias. Eu estou aqui pela segunda vez por quê? Está sem gente. Faltou gente. E a Michel me ligou doze vezes. E a briga que vocês têm entre vocês é pública? Ou tipo assim, porque por exemplo, você falou mal dele para mim e falou mal dele para mim. E falaram para o Ribeiro também. Vocês têm isso público mesmo? Ou é uma coisa que vocês contam no off? Tem isso o quê? A briga de ele quer se aparecer mais do que eu. Ah, porque ele quer sentar no lugar. Ele que manda aquele lugar que senta. Ele se acha que é mais dono do podcast do que eu porque ele consegue trazer os patrocínios. Aquelas coisas. O que mais ele falava? A gente não briga. É? Não? É? Foi bem por aí. Tu resumiu bem, né? Não preciso completar com mais nenhuma informação. É público? Os fãs de vocês sabem... Já perguntou? Deixa ele responder agora. Tá. Fala aí. Um avião. Hã? Fala aí o que você acha. Eu... Se não for público, você fala que eu peço desculpa e a gente segue com a nossa grande bananinha paraibuna naturalmente deliciosa. Se você gostou aí, se você quer ter uma vida açucarada ou mais ou menos açucarada, bananinha paraibuna com açúcar, sem açúcar, com chocolate, nibs de cacau. De vez em quando, vai? Muito gostoso. É, às vezes paçoca, faz o pedido, nosso QR Code, 15% de desconto no site deles, tá? Arroba... Não, arroba não. Código vem de suco. Código vem de suco. E vamos de redes sociais? E acho que é isso aí. É, vamos fazer, ó. Faz aí a chamada para vocês aí. É a minha rede social. É... Bruno Alcântara aqui, Ribeiro ali. Posso? A minha rede social. Pode seguir. Tá. Arroba... Arroba Marco Ribeiro. É o meu Instagram. Arroba Bruno.Alcântara. Instagram dele. Tá? Tu errou o teu. Como é o meu nome? O teu é Ribeiro Aqui. Ribeiro Aqui. 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 Aqui no suco. No suco, não. No suco... Arroba... Nunca mais. E o Guizo, que eu vou te dar uma informação que tu não sabe. Qual que é? Falou que não beijaria a Anitta por nojo. Isso. Deu bastante problema na cabeça dele porque viralizou esse Reels aí e os fãs da Anitta xingaram ele bastante. O que que tu acha do Guizo? Nossa, por nojo também não beijaria, não. Mas por dinheiro, Ribeiro. A gente tá falando exatamente disso. Eu falei isso daí que você falou. Eu falei, porra, por dinheiro? Por tesão eu também iria, mas por nojo eu não iria. Por tesão tu iria? Por tesão eu iria. Tá beijando os outros com tesão? Isso dá cadeia, hein? Não, não. Isso não. Mas tem consentimento. Eu pergunto em volta. Galera, posso? A galera fala sim. A galera fala sim fazendo continência? Sim. Onde que eu falei que eu tava ontem? Na Paulista, né? Onde que eu falei que eu tava lá? Foi velho então que eu falei, né? Ah, blá, blá, blá. Entendi. Vamos seguir. Vou falar que velho que era. Vou falar de quem que eu vou falar. Mas hoje ele já mudou de ideia. Quem? O Guilherme beijaria ainda. Eu mudei. Como não? Eu não beijaria. Ele quer de nada nessa vida. Aí no final você vai fazer assim, fazer o corte e pronto. É o... O Ribas tá uma ligadinha, velho. Eu tô tão feliz. Eu vou silenciar vocês. Eu vou silenciar vocês. Eu vou silenciar vocês nas redes sociais. Menos um. A Anitta é gata, mas a Pabllo é bem mais. Mas a Anitta, eu acho ela bonita sim. Eu acho a Pabllo das pop é mais bonita. Depois a Luísa e depois a Anitta. Vocês têm um top 3 de pops? É. Eu tenho a minha mulher e depois... Não, eu também namoro. Beleza, também sou apaixonado pela minha namorada. E depois a mulher dele. Certo. E também não conheço. Mas vai bem. Mas vai bem. Graças a Deus. Mas tá boa, né? Saúde deve estar muito linda, muito linda. Muito linda? Dizem que faz um baita sexo. O que ela tá fazendo contigo então? Muito linda. Mas dizem que ela tá famosa por fazer um baita sexo por aí? Não, não famosa. Comenta. A galera fala. Chega, né? No ouvidinho às vezes, né? Às vezes um amigo, um papapá. Como é que tá a vida. E a fulana, a fulana é foda. São Paulo, acorda de noite. Brincadeira. Eu que faço o sexo bom da relação. Top 3. Pabllo, Luísa, Anitta. Teu? O Pabllo do Brega? O pessoal da equipe. A Pabllo. A Pabllo. Do Brega. Do Brega. Top 3. Só pela equipe do suco. Top 3. Minha mulher? Cantoras pop. Sem sua mulher. Ela não é do gospel, só da mulher. Mas sobre música? Música e não, não, não. Físico. Você quer me complicar, né? Não. Não é que quem você faria alguma coisa. Não, não faria, não faria, não faria, não faria. Não faria. Não faria. Beleza, você olha e fala. Eu vou criar um corte falando o que o Ribeiro faria. Uma bela mulher. Quem das três? Das três? Eu tenho que elencar essas três. Você pode colocar... É que a Lúdia é do pagode agora. Mas a gente tem... Elas, quem mais a gente tem de pop? Terça. Não, brasileira. O que a gente tem de pop? Marina Sena. Joelma. Isa. Isa é linda. Hum, esqueci da Isa. Isa é foda. Já vou tirar uma aqui. Eu fico com o Pablo no Isa e Isa. Tu fica? Tu fico. Eu posso escolher a Marina Sena? Marina Sena. Marina Sena? Não, Marina Sena. Eu acho o nariz dela da hora. Ela tem uma voz anasalada. É legal. Eu acho o nariz dela da hora. Ele já pensou a primeira coisa que foi. É, muito estranho. É, muito estranho. Eu nada entendo o seu sorriso. Isso é muito legal. É dela? É dela. Só você não sabe. Me cheguei pro risco. Então fica à vontade. Eu achava que era, né? Eu ia ter ela livre de cara e coragem. Entendeu? É. Não é me seguir. Gozado, né? O cara foi embora. Tipo, ele não tá parado na porta fazendo graça. Ele só foi. Ele abriu a porta. Isa, finaliza aí, cara. Tchau. Tchau. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar.